Obrigada O que é a rachada do mundo? Não tem nada... Não tem nada... Não tem nada... Não tem nada... Acai, acai, acai. Lame jirao. Acai, acai. Straight, straight, ok? Straight, straight. Straight, straight. Lame, Lame. We got a supercar. We got a supercar. Whose the name is named my name is Nashaaro Itbird? Where is the name? Onde está o meu amigo? 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 Obrigado.